Música João Sérgio, o cowboy brasileiro nascido no interior de Minas Gerais, que não perdeu os costumes mineiros, mas se considera goiano, é muito conhecido por criar mulas de ótima qualidade e por ser referência em compra de gado. Mas João Sérgio viajou para o Texas e se apaixonou pelo gado Longhorn, que possui características diferenciadas, como os longos chifres, carne magra, baixo colesterol e que ainda representa a história do Velho Oeste. Há mais ou menos sete anos, ele importou quatro vacas e 90 doses de sêmen do gado de origem texana. De lá pra cá, o rebanho só aumenta e a paixão também. O vaqueiro começou a criação por hobby e hoje virou um grande negócio. JS selecionou alguns animais e mostra hoje aos telespectadores do rancho da Ana Carla Jacobi. Esses boi aqui, são os Longhorn castrados desde desmamou. E são boi que vai fazer quatro anos, mês 11 agora, 2020. Aqui tem um fio do Tabasco, um do Netsugum e esse Arassai é fio do Missouri. Então, pra vocês terem uma ideia, esses boi estão com o chifre quase tamanho dos americanos. Eu acho que isso é porque os boi aqui comem muito bem. Tô fazendo uma amostra aí pra vocês verem como é que nós estamos fazendo aqui no Goiás. Tchau. 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 Se inscreva no canal Esses dois machos, uma fêmea e um bezerro que está mamando Vai ser desmamado dois, vai ser desmamado mês que vem Tudo feito do meu todo Se inscreva no canal Para os criadores que gostarem e quiserem adquirir animais do plantel do vaqueiro brasileiro João Sérgio pode entrar em contato no escritório de compra e venda de gado A JS Bovinos pelo telefone Bons negócios! E se gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos O nosso rancho da Ana Carla Jacobi agradece Até logo tem mais pra vocês! Tchau! 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 Tchau!